Você agora, olha quem está aqui, senhoras e senhores, uma salva de palmas pra ele. Vamos falar do nosso querido B.U.I.D. E eu pergunto, você tá pronto aí pra entrar na era dos carros elétricos? Com essa marca que chegou cheia de energia no mercado? Aqui ó, o homem da inovação, não é isso? Tecnologia de ponta, compromisso com o futuro mais verde e condições comerciais. Isso é que é mais importante. Condições comerciais imperdíveis. Tô falando agora das 48 horas eletrizantes da B.U.I.D. Vai acontecer entre hoje e amanhã. Tá aqui o Pabllo que vai contar pra hoje. É o Pabllo que tá aí. Fala, Pabellão. Quando você vem, você vem com coisa boa, né? É isso aí. O que vai rolar as 48 horas eletrizantes? É isso, Emílio. 48 horas hoje e amanhã com condições especiais. Chamo atenção pra taxa, em toda a linha 2025, taxa de 0 a 0,99 pra todos os nossos modelos. Boa. O Rufo tá aqui também. Não é isso, Rufo? É verdade, Emílio. Eu acho que... O Rufo, você tá indo nas concessionárias. Tô toda semana e amanhã. Na verdade, hoje à noite eu vou lá pra São Luís, pra B.U.I.D. original. São Luís do Maranhão? São Luís do Maranhão, que é chamado, não sei se sabia, Ilha do Amor. Sabia disso? Ilha do Amor, claro. Ilha do Amor. Fiquei sabendo através do Del. O Del é o gerentão lá da loja que vai estar me recebendo. E é interessante você falar de concessionária, Emílio, porque sempre que eu chego numa concessionária, tenho expectativa quando o Emílio vem. Eles sempre perguntam, e quando o Emílio vai estar aqui? A pergunta mais clássica. Quando o Emílio vai estar mais? De qualquer maneira, você sabia que durante a semana, o pessoal que frequenta a concessionária e que tá comprando um B.U.I.D., ele já pergunta qual vai ser a promoção. Isso os caras já sabem antes de a gente falar aqui no Pânico. Ou seja, a nossa audiência, ela já cria um preview dentro das lojas com essas promoções como essa hoje que o Pablo tá trazendo. Mas eu queria trazer aqui um bastidor, antes que, como o Baldi tá aqui, o Pablo vai me permitir, como o Baldi não tá aqui, dos bastidores. Você sabe que ele tava no lançamento do Song Pro e o carro apareceu no palco abauroado, batido. E eu fui atrás dessa história. Como que os caras vão apresentar um carro batido? Esse carro foi batido durante o transporte, alguma coisa. Essa era a versão deles. Aí vieram umas outras versões. Não, eles só bateram o carro, foi proposital. Pra quem acompanha em vídeo, tá aí o carro no palco da apresentação, o Song Pro. Ah, por que que foi isso? Não, é porque a B.U.I.D. queria mostrar que em sete dias o carro tá vitalizado e realmente, sete dias depois, tava zerado, com peça, com tudo. Aquelas fake news que vem aí, né? Sim, entendi. Não tem peça, não tem pós-venda. Mas eu descobri o que aconteceu. Foi o Pablo que bateu o carro. Ah, é? Sério, Pablo. Essa, a diretoria passou pra mim. Olha, não comenta isso ao vivo, mas quem bateu esse carro foi o Pablo. Então tá aqui. Pra tirar os mitos, né? Foi isso, Pablo. Você acha que eu seria capaz de bater um carro só pra provar um ponto? Não, não. Não foi pra provar. Bateu sem querer mesmo. Pior ainda. Bateu sem querer. Disse que foi fazer a curva, fez uma curva mais fechada pra entrar no palco e bateu o carro, Pablo. Difícil bater um carro BYD. Aconteceu esse acidente e acabou funcionando pra nós pra mostrar a agilidade, né? De consertar em sete dias. Mas com câmera 360, 500 mil câmeras no carro, é difícil você dar uma abauroada dessa. É verdade. Posso fugir. Ah, deixa eu falar um negócio pra você. O legal desses carros é você testar. Lógico. Porque você vai andar num carro desse, você vai falar, é outra pega. É outra coisa. Então, o que a gente faz aqui? Tem um QR Code aí e o ouvinte do Pânico chega lá na concessionária e fala, só ouvir do Pânico, eles vão te dar uma vantagem que é uma parceria que a gente tem aqui. Tem um QR Code com todas as concessionárias. Toda semana tem uma promoção especial pra você nas concessionárias BYD. Então, entra aí, venha mais perto de você, aproveita agora, hoje é sexta-feira, aproveita o final de semana, vai lá, dá uma testadinha. Pega lá um automóvel, um elétrico. Touch drive. Exatamente isso, Emílio. O que eu estava vendo e que eu queria... A experiência é outra coisa. Exatamente. A experiência de você dirigir. Então, vai lá, pega o Dolphin, pega o Mini Dolphin, dá uma testada no carro, você vai se apaixonar de cara. Show. A grande sacada desses automóveis, porque a gente tá vendo muita coisa também na internet que as pessoas, elas vão ter que mudar o conceito do automóvel, que é o carro a combustão, que é o carro antigo, que tá aí há 100 anos rodando, que a gente tá acostumado, carburador cheio de peça, óleo, óleo, tem que trocar o óleo do motor, tem lá, tem a ventoinha, tem a manutenção e tal. Os chineses, eles mudaram o jeito que o automóvel é e a maneira de se produzir o carro. Porque até então, a gente viu o automóvel, mudava a direção, mudava um farol, mas ele continuava com a mesma ideia do carro. E esses carros, eles são totalmente diferentes. O jeito de construir, o jeito de produzir o carro é diferente. Essa é a grande sacada, por isso que eles conseguem fazer isso no automóvel, né? É verdade, Mílio. Que é a maneira de produzir o carro, né? Bem interessante, o Pablo pode até complementar isso, a geometria do carro e a mecânica, ela é muito mais simples. Embora ele tenha um perfil aerodinâmico perfeito, ele tem mais espaço interno, porque não tem tanta peça, né? Você não tem nem aquela coluna que você tem que atrapalhar pra quem tá no banco de trás. Você tem uma plataforma de EMI, hoje, que ela proporciona muito espaço interno e o carro parece compacto por fora. Você falou, não tem troca de óleo, você tem menos idas à concessionária pra revisões, porque o carro é muito mais simples e tem muito menos peças mecânicas. E mais uma coisa que eu conversava com o Pablo aqui antes de a gente entrar no estúdio, até a ida ao posto de gasolina. Porque você fala, não, mas o 100% elétrico é claro. Claro, você não vai nunca num posto de gasolina, você vai num ponto de recarga ou na sua casa. Mas mesmo o híbrido, um híbrido como o Song Proct, 1.100 km de autonomia. Ou o Song Plus, que tem 1.200 km, a sua frequência é bem menor. E isso tem uma grande vantagem mesmo pra quem quer abastecer. Porque você, quando tem pouca autonomia e você não tem um motor elétrico ajudando, você vai ficar sujeito ao posto que tiver na região. Você vai abastecer ou vai ter uma pano em seca. Quando você tem autonomia, você pode escolher o seu posto de confiança. Então, melhora até a qualidade que você vai andar no carro, a qualidade do combustível, porque você tem essa flexibilidade de escolher o posto que você quer, porque a autonomia do carro é muito grande. Você concorda comigo, Pablo? É isso. E quando o Emílio traz da experiência do carro, a gente fala em tecnologia, pensa na tela que gira, em todos os gadgets. Tem um smartphone ali no carro. Mas a tecnologia também está, como o Emílio disse, na estrutura do carro, que possibilita, nos híbridos, essa vantagem que você trouxe. E num carro como o Dolphin Mini, por exemplo, nesse fim de semana, você consegue encontrar o Dolphin Mini com parcela de até R$ 990. É a economia da gasolina, ele paga a parcela do carro. Então, a gente fala em tecnologia, pensando em gadget, em tela, mas é essa tecnologia que proporciona... Democratizou, né? É R$ 990 a parcela. É o que tem que dar uma entrada? Tem que dar uma entrada e você consegue ter parcelas a partir de R$ 990. Que é o que? Gás e gasolina. Pois é. E aí, Emílio, você democratiza, como disse o Zuckerman, porque o cara, às vezes, não tem a bala toda para comprar o carro à vista. Mas ele tem aquele orçamento mensal que ele conta, pô, R$ 1.000 para essa parcela. Então, ele trabalha numa entrada e consegue essa parcela de R$ 990, que ele vai pagar com o que ele economiza de gasolina. Olha só, Emílio, eu peguei um aplicativo esses dias para vir aqui para a Jovem Pan e outro para ir para uma loja fazer um trabalho. Eu vou pedir para colocar um VT. esse motorista do aplicativo estava com uma camisa da Eurocopa e eu perguntei para ele por que ele estava andando num Dolphin. Ele mesmo vai explicar para a gente. Pode colocar. Põe aí, o VT. Atualmente, eu estou com o Dolphin. A autonomia dele é muito boa. Faz 400 quilômetros aqui na cidade. Eu gastava, em média, de R$ 100 a R$ 120 de combustível etanol, gasolina. Agora, eu estou gastando R$ 30 por dia apenas. Com a entrada da BID, eu consegui financiar esse Dolphin. Com o dinheiro da parcela, é a economia que eu gastava com a gasolina. Olha que interessante o Anderson. Esse Mini aí. É impressionante. Esse Mini Urbano. Não tem outro. Mas ele recebeu um upgrade agora. Diz aí qual foi o upgrade que o Mini recebeu. O Mini agora tem a versão de cinco lugares também. Ele chegou ao Brasil com quatro lugares. E agora tem a versão de cinco lugares para o Dolphin Mini. Que é isso. Para o uso urbano, não tem outro carro. Não tem. É isso aí. É justo, né, Emílio? O que você sempre fala aqui de o relis afegão agora, o simples afegão. Como nós aqui que estamos sentados, tem acesso à eletrificação que antes não tinha. E o Baldi sempre fala aqui, Paulo, da democratização dos preços. Então, hoje você tem carros de R$ 114 até a faixa do mercado premium. E agora, com a chegada do Song Pro, mexeu ainda mais com o mercado e com alguns players do mercado. Se tinha chegado o King, que já era um sedã. Na verdade, para quem não sabe, o King é o sedã híbrido plug-in mais vendido do mundo. E agora, o SUV híbrido plug-in, plug-in é quando você pode ligar para fazer o recaregamento. Também mais vendido do mundo. E numa faixa intermediária entre o Dolphin, que está por volta de R$ 150 mil. E entre o Dolphin Plus, que é de R$ 229, R$ 239. O Song Plus. O do Song Plus. Então, ele chega na faixa de R$ 189 mil. Então, a gente vê a cada lançamento mais próximo do consumidor a eletrificação. Muito bem. Vamos convidar todo mundo aqui para passar numa concessionária. No QR Code, você tem as concessionárias aí da BYD em todo o Brasil. São as 48 horas eletrizantes, que é esse final de semana que você vai lá, que tem promoções espetaculares. Mas o que vale a pena mesmo é você ir na concessionária, chegar lá e falar que estava vindo no pânico, o Pedro estava lá, o Rufo falou para eu testar o automóvel. Você vai se apaixonar. Obrigado, Rufo. Super obrigado. Obrigado, Pedro. Boa sorte para você. Então, o nosso Rufo vai estar lá em... Consultor. Consultor. Ele vai estar lá em São Luís do Maranhão. É isso, Luís. É isso, Luís. Na Ilha do Almoço. Ele vai estar lá em São Luís.